Eu esqueci de colocar o áudio, mas não tem problema não, depois o cara aí diz... Eu não compreendo isso, eu sou um estrangeiro? Como? Agora vale, viu? Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o projeto Cristão Poliglota. E agora eu estou com meu amigo Ibor. Você vem de onde, Ibor? Eu vim de Ibor, eu sou brasileiro, eu vim do Brasil. Do Brasil, ele é brasileiro. Eu sou haitien, como vocês sabem bem. Eu sou professor de várias língas da plataforma Cristão Poliglota ou chrétien poliglota, ok? É isso aí. E no Brasil... E no Brasil, nós falamos português e seu rêve é de se tornar um poliglota, não é? Sim, sim. Você tem um conseil para os chrétiens que não falam outras língas? Eu tenho um conseil. Meu conseil para vocês é que é muito importante que vocês aprendem uma nova língua. Ok. Porque nós sabemos que muitos falam várias língas. Como chrétien, nós precisamos aprender essa língua. E porquê? Porquê aprender outras língas? Para viajar, para fazer turismo ou para fazer o que? Bem, muitas coisas. Mas eu acho que a melhor coisa é aprender para proclamar, para prestar a palavra de Deus ao mundo todo. Como chrétien, nós precisamos prestar a palavra de Deus e é muito importante que nós aprendamos uma nova língua. Obrigado.